Nós estamos fazendo aqui os convites do aniversário da FCAI, né? E aí, a gente tem os papeizinhos em cada um, ela vai fazer um desenho pra amigo e escrever uma frase, ó. Por exemplo, esse aqui é o da Olivia e ela escreveu ele prendendo um caca. E esse daqui, o do Raul, é uma linha para prender uma fita para o meu presente. Bom dia! Já vi tirar o vídeo de janeiro e é aniversário de quem? De mim! De mim! E quem foi que ficou com febre a noite inteira no próprio aniversário? Eu! Ai, caramba, né, Cacai? Mas agora já tá melhor. Hum, a gente tá fazendo aqui brigadeiros. Brigadeiro! Que basicamente, basicamente não, é só batata doce cozida. A gente cozinhou em vapor aqui. E um tablete de chocolate. Esse aqui, que é sem açúcar e sem leite. E a gente misturou e fez as bolinhas e ficou muito bom. Eu coloquei uma castanha em cima, ficou parecendo um cajuzinho. E aí eu arruinei ele porque eu revesti com castanha moída e as crianças vão odiar. Pelo menos a maioria, assim. A minha criança vai gostar porque ela tá acostumada, mas ficou gostoso. E aí eu vou... E aí eu vou... A gente que fez esse bolo, né filha? Ontem. Ficou uma lindeza. A febre passou pela glória, ainda bem. Mano, febre no próprio aniversário, tu sabe? Aí eu fiquei pensando, será que existe uma festa que o aniversariante não comparece? Acho importante ressaltar que ela vomitou hoje de manhã. Ah! Não acontece, né? Botou o que tava fazendo ruim pra fora. Vumitou, poxa! E tem um pula-pula aqui. Eu vou dar uma testadinha nessa atração da festa aqui. Daqui a pouco a gente fala. É assim, mãe. É assim? Mãe, eu queria saber porque você nunca deixou eu abrir o brinquedo na festa. Olha o bolo que tá chegando. Eu não tô vendo, sério. É quase igual o meu. Quase igual. Aqui na mesa tem os docinhos sem açúcar que a gente fez com açúcar pra quem come. A gente come açúcar? Não. Não. Por quê? Porque faz dorzinha pra nossa barriga. Faz dorzinha pra nossa barriga, né? E faz bem pra pele? Não. Ah, não faz bem pra pele também, açúcar, né? Pode comer. Ó, já tá comendo. Nem contou parabéns. Porque esse negócio de ter que esperar até cantar o parabéns me traumatizou. Então a festa é dela, mas é minha. Tá liberada mesmo. Quem quiser comer antes do parabéns, pode comer. Acho que eu realizei meu sonho de infância de comer um docinho antes do parabéns. O que que tem? Um doce? Vem aqui, ó. Eu vou fazer a maranha, só tem água. E a manteiga, assim, na fruta. É de batata doce, né? Ela nunca fala o que eu quero que ela fale. Oi, Tudinho. Nossa, eu tenho isso. Ai, eu tenho isso. Tchau, tchau. E aí, gente? Alguém viu o bolo? É com esta cena maravilhosa De realizações de desejos pessoais Que não foram possíveis na minha infância Que a gente se despede Um beijo pra vocês Até semana que vem Se inscreve aí no canal, ativa as notificações Tchauzinho